O fruto é um congresso sobre alimentação, não é um congresso de gastronomia, mas sim sobre essa grande e gigantesca teia do alimento que permeia a nossa humanidade. Talvez uma das maiores pautas globais hoje é como alimentar o mundo. O fruto vem abrir espaço para o diálogo entre extremos da cadeia e jogar luz a momentos que talvez a gente esqueça, que é um conceito que eu já falei hoje, que é cidadania, pequenas atitudes do indivíduo a favor do coletivo. Cada um de nós tem uma responsabilidade, nós pertencemos a um planeta, somos parte, somos um ser natural e cuidar da natureza passa pela pequena atitude de cada dia de comer, cozinhar e comprar. Conhecer o que são as meliponas, as abelhas brasileiras, que hoje produzem um mel incrível e que não está dentro da legislação, logo nós não podemos comercializar, trazer esse produto para dentro da nossa cesta diária de consumo e com isso possibilitar renda para uma franja importante da sociedade. Nós temos aí alguns trabalhos pelo Brasil, onde não seria errôneo afirmar que uma pessoa de uma família, por uma manhã, dedicando à criação de meliponas de abelhas brasileiras mansas, pode gerar uma renda maior que um Bolsa Família. Existem possibilidades econômicas, ambientais, sociais, que devem surgir aqui, que a gente quer jogar luz. Esse não é um trabalho só meu, é um trabalho nosso. Eu sonho com o fruto, sendo líder de um movimento importante mundial e levando São Paulo a um centro de discussão no final de cada janeiro sobre como pode ser alimentar o mundo. Como eu disse há pouco tempo atrás, usei o exemplo das artes, o que são as artes modernas, foi o que aconteceu nas artes nos últimos 50 anos. A arte contemporânea é o que acontece de hoje aos próximos 50. Se nós fizermos o mesmo recorte à alimentação e imaginar o que aconteceu com o mundo nos últimos 50 anos na questão alimentação e trazer a responsabilidade a cada um de nós do que pode ser alimentação nos próximos 50 anos. É preciso um novo olhar, é preciso uma nova discussão e uma simples atitude que muitas vezes cabe dentro de cada um de nós. Música Música Legenda Adriana Zanotto